Ô Dionysos, o que posso fazer? Ô Dionysos, o que posso saber? Dançaremos! Dançaremos furiosamente Até libertar Dionysos! Chega de tantas memórias E tradições Dia de sol Nos quer celebrando a vida Nos quer celebrando a vida Sempre a renascer Sempre a renascer Ti te amou Ti te amou Olha Dionysos! Aplausos Aplausos Nosso rei foi liberto! Viva! 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 Aplausos Aplausos A igreja católica por questões políticas por questões de controle da sociedade começou a proibir os ritos dionisíacos de dança, de festa, de alegria e o Eurípides, que é o autor dessa noite que nós estamos trabalhando o dramaturgo grego que escreveu a peça As Bacantes, que conta exatamente essa história que nós acabamos de encenar aqui, ele fala do general Penteu que é justamente esse eterno conflito entre o militarismo e o dionisismo entre essa ideia de liberdade de festa, de música, de dança e a ordem militar a ordem da gaveta vazia nós sabemos que a ordem militar ganhou historicamente, a ordem militar ganhou no século 13, a igreja católica depois de já ter proibido as danças já ter proibido os vinhos já ter proibido os ritos públicos a igreja católica criou a Santa Inquisição que começou a torturar as pessoas porque elas dançavam começou a matar as pessoas que dançariam nas ruas começou a proibir de forma completamente violenta e depois disso tudo piorou com a reforma protestante quando veio Martinho Lutero e o Calvino que radicalizaram esse processo de não dançar, de não ter rito de não ter tambor não se assuste pessoa se eu lhe disser que a vida é boa não se assuste pessoa se eu lhe disser que a vida é boa enquanto eles se batem eu rolei e você vai ouvir apenas quem se eu lhe disser nós seres humanos e nós pessoas que estão propondo uma outra relação estão propondo uma outra condição social nós temos que conhecer a nossa história temos que conhecer a nossa ancestralidade temos que conhecer de onde nós viemos pra que a gente possa reunir as nossas forças a gente vem de Nova Iguaçu eu vim de Realengo a minha família por Deus veio lá do sertão da Paraíba e antes do sertão da Paraíba veio lá da Península Ibérica e antes da Península Ibérica em Portugal e Espanha e depois antes de Portugal e Espanha veio lá do Oriente Médio e antes do Oriente Médio veio lá da África então eu conheço a minha ancestralidade por isso que eu danço e canto por isso que eu cultuo os deuses antigos jonesio deus dialético vida e morte ressurreição brome o barco rumor língua e teatro liberação jonesio já quebra a sua razão e faz acender a sua paixão pisando o vinho dessa nação pisando o vinho dessa nação e o povo passa então a cultuar novamente o seu Deus primordial que é o Deus Dionisus é o Deus da multidão é o Deus da coletividade é o Deus do êxtase é o Deus da revolução é o Deus da alegria é o Deus do teatro é o Deus da loucura é o Deus dos ritos ancestrais ele nos quer cantando cantando ele nos quer dionizando cantando nos quer agitando as memórias e tradições nos quer celebrando a vida sempre a renascer 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 sempre a renascer, sempre a renascer. Dionísio não me deixa dormir, ele me quer enlouquecer. Ó Dionísio, tudo que posso fazer. Eu sinto sua falta, meu filho, eu sinto sua falta. Volta, filho, sempre a renascer, sempre a renascer. Sempre a renascer, ser ou não ser, ou não ser, ou não ser, ou não ser. Ser ou não ser, ou não ser, ou não ser. Eis a questão, ser 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 ou não ser, ou não ser. Eis a questão, eis a consumação ardentemente desejável. Morrer, dormir, só isso. E com o sono dizem extinguir as mil mazelas naturais a que a carne é sujeita. Morrer, dormir, dormir e talvez sonhar. Pois quem aguentaria os açoites e os insultos do mundo, a afronta do opressor, as delongas da lei, as pontadas do amor humilhado, o achincale que o mérito paciente recebe dos inúteis, quando poderia ele próprio encontrar seu descanso com um simples punhal. As empreitadas de vigor e coragem, quando refletidas demais, saem do seu caminho, perdem o nome de ação. Ser ou não ser, eis a questão, estar ou não estar. Ser ou não ser, eis a questão, estar ou não estar. A todas as eras, cantam os ancestrais, cantam os ancestrais, cantam os ancestrais, cantam os ancestrais. A pedra filosofal, no fundo do mar a nos guiar. Os alquimistas vamos chegar já. Amor, grandeza nos trará a paz. Os alquimistas vamos chegar já. Algo de alquimia a gente faz. 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 Amor, grandeza nos trará a paz A pedra filosofal no fundo do mar A luz de arosa, a oxalá, a tuto babá Boa noite Senhor Lucifer O que está embaixo é como o que está no alto O que está acima É como, o senhor quer dizer o que para a gente Está tudo bem, graças Está tudo bem, graças Não aceita O que você quer falar para a gente Pode falar Vocês também, entendeu Vocês são as pessoas muito saudáveis Compreendem seus namorados Querem as suas lembranças Querem as suas semelhanças Querem as suas sofrimentos Tem coisas boas para vocês Sai desse lugar aqui Não há limite para vocês Mas tem as velas boas Boas velas Gostei de ver Outra coisa também Cuidado com o Terano Acho que eu lhe direi quem é Porque as pessoas deixaram isso para a gente No inferno Cuidado com o Terano Eu não sei Eu sou um exército Eu sou um exército Agora, uma coisa Aqui de Kizumba De mim não tem nada a ver Porque eu levo na vasilina Mas quando eu começar a matar E roubar também Destruindo Não destruindo Aqueles vacilão Que caguetas Que são X-9 Então eu mato E boa noite Eu vou embora Porque eu não posso De aqui não Vocês são uma pessoa muito bonita São maravilhosas Eu espero que você Obrigado